As apurações partiram depois que a promotoria de justiça do município, que fica no sudoeste do estado, recebeu a denúncia por meio de um canal digital. O caso envolve dois médicos, sendo que um deles seria da rede pública de saúde, o que motivou a abertura de um inquérito policial na delegacia de polícia do município, que programou para esta semana o trabalho de apuração dos fatos. Segundo os relatos enviados por meio de denúncias ao Ministério Público de Goiás, os atestados eram vendidos por R$ 250. Caso as informações sejam confirmadas, a prática configura crimes como improbidade administrativa, uso de documentação falsa, falsificação de atestados e também crimes de infrações sanitárias. Estamos ainda apurando para ver se realmente procede a informação que chegou na promotoria. Em relação às pessoas, nós também temos alguns nomes e da mesma forma estamos ainda em fase inicial de apuração. O que a gente pede para a população é que se tiver conhecimento de algum fato dessa natureza, se souber que alguém, que algum médico forneceu laudo falso para uma pessoa ser vacinada nesse grupo prioritário das comorbidades, que noticie ao Ministério Público, traga essa informação ao Ministério Público. A notícia já circula pela cidade e desagradou os moradores que pedem por justiça para que o médico seja investigado. Ah, eu acho assim, que estão errados, né? Devia dar oportunidade para quem precisa, né? Realmente, né? Assim, depois que todo mundo se vacinar, né? Aí vê, né? Quem pode ou não pode, né? A justiça tem que investigar para saber. Eu acho que todo mundo é igual, né? Ninguém é mais melhor do que o outro. Então, quem tem a vez, tem a vez. Quem não tem, tem que esperar, né? Eu acho que todo mundo é igual. Então, vamos lá. Vamos lá. leider. Vamos lá.